No dia 28 de fevereiro, a ASUS realizou o evento de inauguração de suas operações na cidade de Maringá, no Paraná. O evento contou com as presenças do CEO Rafael Cló, do diretor comercial Matheus Nicolau e dos gerentes comerciais regionais. O encontro reforçou as principais inovações da companhia, com ênfase especial em seus produtos. Estou aqui em Maringá para o evento de abertura de praça com os parceiros corredores da região. A ASUS começou sua operação em início de 2021, estamos completando agora em abril três anos de operação. E aos pouquinhos, abrangendo toda a geografia brasileira nessas parcerias que a gente estabelece com os corretores da região. A gente está muito feliz de poder estar aqui realizando esse evento em Maringá. É uma praça que a gente entende que é muito importante dentro do estado do Paraná. É a segunda praça que a gente está abrindo, posicionando um gerente comercial. E os corretores podem esperar da ASUS uma empresa que está aqui para construir uma parceria de verdade. Entregar as melhores ferramentas, os melhores produtos e tudo o que ele pode esperar para conseguir construir uma carreira sólida e oferecer aos clientes deles as melhores soluções de seguro de vida que o mercado pode dar. Hoje estamos realizando um evento muito importante. A abertura oficial da praça da ASUS aqui no interior do Paraná. Então, nossas expectativas são as melhores, com vários corretores parceiros de várias cidades vizinhas, na qual já conhecemos há vários anos. Então, as expectativas são as melhores e com certeza iremos colher muitos bons frutos com a ASUS, chegando definitivamente aqui para atender da melhor forma possível os corretores aqui do interior do Paraná. É muito importante a gente estar presente junto ao corretor no dia a dia. Esse atendimento presencial faz toda a diferença, por isso que a gente vem investindo no processo de expansão da empresa. O time comercial está cada vez mais próximo dos corretores, trazendo uma parceria de verdade para eles, tanto em negócios como um suporte adequado. E hoje nós estamos um dia aqui reunindo alguns corretores parceiros da região do interior do Paraná, recebendo a diretoria CEO e diretor comercial da ASUS Seguros, que vem com uma proposta de inovação, uma proposta de aproximação dos corretores de seguros. E nós, como especialistas nesse ramo, sentimos muito honrados de estar aqui participando e se atualizando junto com nossos colegas para oferecer o melhor produto para os nossos clientes. E hoje estamos aqui conhecendo a ASUS, uma companhia nova que está chegando no mercado, com um plano totalmente inovador, com muitas perspectivas para o mercado, o seguro de vida, com tudo para ser um grande sucesso. Com foco no corretor e na expansão da operação, o evento foi um sucesso e dará início a uma nova história para o mercado de seguros da região. Com foco no corretor e na expansão da região do Paraná.